oi meus amigos do youtube mais uma vez junta hoje vou mostrar pra vocês aqui o portão que vou fazer basculante vou mostrar o antes e depois eu vou fazer no lugar as pessoas não consegue fazer no lugar vou fazer o meu lugar vou soldar as colunas travessão lá e vou montar e vou tirar a tinta desse portão todinho certo vou tirar a tinta todinho sem removedor certo depois eu vou mostrar pra vocês como tirar tinta sem removedor e coluna já tá aqui ó se as colunas depois vou preparar soldar o kit meia kit corrente comprei um kit melhor kit e vou fazer vou colocar no portão mas eu vou perder esse portão aqui vou tirar essa tinta de todinha vou tirar essa parte aqui ó vou cortar aqui sim vou fazer outra parte fazer na altura certinho aqui certo então vocês vão ver depois de pronto 100% bom agora vou mostrar pra vocês como remove a tinta sem removedor viu e aí Vamos lá. Vamos lá. E aí meus amigos, então vocês viram como retirar a tinta sem removedor, viu? Eu não vou ficar filmando muito tempo, porque eu tenho que segurar o celular, né? Eu tenho que segurar o celular e não tem jeito. Então, antes de mais nada a vocês, eu peço que... Tá chegando agora, se inscrevam no canal, tem muitas coisas boas pra vocês aí. Vocês vão gostar, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, porque ajuda nós muito, viu? Em breve, já tá há vários meses que eu não posto vídeo, porque estou reformando minha casa. A hora que eu terminar, eu vou postar vídeo todo dia, minha intenção, né? Porque vídeo falando a respeito de bicicleta, gerador, várias coisas. Muitas coisas boas pra vocês. Então, tem muitos inscritos perguntando por que eu não tô postando vídeo. Porque ainda não terminei de arrumar minha casa, já tá com vários meses, mas... Ainda não terminei, agora eu vou terminar o portão e depois fazer o corredor. Então, assim que puder, eu vou postar mais vídeo, viu? Então, não se esqueça de inscrever no canal, que é que tá chegando agora. E deixa seu joinha, porque o joinha ajuda nós muito, tá? E, em breve, estarei postando vídeo a respeito de bicicleta elétrica, gerador eólico. E, em breve, vamos estar junto, viu? Então, eu peço um pouquinho de paciência pra vocês. Porque, assim que der, eu vou postar vários vídeos. É só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês o portão que vai ser vasculante, viu? E kit corrente. E vou fazer no lugar. As pessoas não conseguem fazer no lugar, mas eu vou fazer no lugar. Nunca vi um serraleiro fazer o portão no lugar. Eu vou fazer, viu? Eu não sou serraleiro, mas eu vou fazer. Certo? Então, é... É isso aí. É... E até a próxima.